Então secundou né, tá na área, suave, tamo aí no condomínio aqui, continuando as pinturas, aqui a gente finalizou essa aqui externo, e agora eu tô finalizando aqui por dentro, para o espetor vir e ver o que que tá faltando para a gente fazer né, ali fora também ali eu vi que falta uma coisa ali ainda, aqui é o banheiro master, vai uma banheira aí, quarto master, closet, tá a piscina top ali fora, cozinha, olha que linda, a sala, a casa maravilhosa né, olha o tamanho da piscina ali fora, olha a área gourmet, plaixa rasqueira ali, eles não instalaram ainda, aqui tem mais um quarto, com banheiro, outro quarto com banheiro, tem um closet, banheiro tá, vai levar uma cor de tinta diferente, tem um outro banheiro ali, outro quarto com banheiro, aqui vai ser a lavra, lavanderia, e aqui a garagem, é isso aí, vamos que vamos aqui terminar a pintura para a parte para a próxima né, se fundou, bora!